Vai! Já sabe quem é, né? Isso é Chicoão do Piseiro Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Alô, Patrick Moral O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médio tá estralando e as novinha tá dançando O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médio tá estralando e as novinha tá dançando Eu sou novinha Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Na frente do paredão ela fleca e só nasce em parar Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Na frente do paredão ela fleca e só nasce em parar O som dos paredão Norte O bailão já tá rolando, o paredão já tá tocando Os negros tá estralando e a novinha tá dançando O bailão já tá rolando, o paredão já tá tocando O negros tá estralando e a novinha tá dançando Vai, toma! Ela vai sentar, vai sentar, com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar, com a xereca vem Ela vai sentar, vai sentar, com a xereca devagar Na frente, vai novinha, vem sentando, vai Ela vai sentar, vai sentar, com a xereca vai Senta, 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 toma! Ela vai sentar, vai sentar, com a xereca devagar Na frente do paredão, ela flexiona sem parar Alô, Victor Impacto, é o Rio Tô Alô, Paredinha Osada Alô, Celta, cabrinha Alô, Rei do Paredão, Andrônio Getúdo Aham, aham, aham Em nome da show, Reclamações e Aventura Alô, Cheirão Pinturado Alô, Caminho, J.M.E. Estourou pro mundo Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Piseiro Daquele jeito, papai Chão, chão Tchaca, tchaca, tchão Palma, filho Daquele jeito, papai A luz de JBL tamo juntou Estourou O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Estão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando várias bichinhas Estão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez Com a Juca, se é uma xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Se eu fosse preso Toda vez Com a Juca, se é uma xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Eu gosto da Tchaca A Tchaca me liberta, vai Eu gosto da Tchaca A Tchaca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, tudo revestimento Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do Balinha, tamo junto Alô paredão do Sufeira Alô Bené, tamo junto Alô Meixão, o Indio Galeguinas e Comenda O Chicão tá demais, pegando várias bichinhas Tão querendo me prender por excesso de novinha O Chicão tá demais, pegando várias bichinhas Estourou de novo Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com uma julgação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar, vai Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar, opa Se eu fosse preso toda vez com uma chucação, uma xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô, paredão do Cleitão, juntou Alô, paredão do chefe Alô, formete Alô, lugar Estourou de novo O sachiclão do Fizera Daquele jeito É na festa do meu sertão Bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão Mandou te avisar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Atenção na vinha Bota a mão no chão, vai Bota a mão no chão O pop vai te dar catuca Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O pop vai te dar catuca Catuca Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão O nome da churris pra moção já veio, fã? E se a chupão não fizeram? Alô, louco e cd, estamos juntos a nós É na festa do meu sertão Bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão Mandou te avisar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Estourou? Vai! Bota a mão no chão Bota a mão no chão O pop vai te dar catuca Catuca Bota a mão no chão Não, o cardoso vai te botar com pressão Tá com o cardão Bota a mão no chão Não, o cardoso vai te botar com pressão Alô, rei do paredão, tamo junto é nós Alô, Tiago e cd Alô, Jefio e cd Tamo junto Alô, TT e cd Tudo do revestimento Dorme a noite já me recordo Fico pensando você pelada Nós transando na onda do gol de você sem ligar pra nada Clima é foda, nossa foda Nós se amamos e não falamos nada Depois dos tragos que Deus te traga pra mim nossa madrugada Baby Quero ver a sua calcinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver a sua calcinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende E eu te busco uma mesa, duas da madrugada mesmo Já fica preparada que eu vou passar na sua casa Olhei várias vezes Sua roupa chique E o cheiro do seu perfume não sai da minha cabeça Marca de batom no copo Bebe mais um gole Não para de rebolar que eu que te deixo forte Tava com saudade de você rebolar Senta, joga Baby, não para, não para Sua chota rosa pinga Eu preparo mais um drink, três é o que não tem limite Loura, tu me pôs enrique Transamos no lugar errado, federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama, transa várias vezes Deixei a vermelhada, o seu olho verde Eu te quero todo dia, eu tô viciado Baby, quero ver a sua calcinha da frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feito isso que eu tenho na mente Quero ver a sua calcinha da frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feito isso que eu tenho na mente Isso é chocão, tu fizeram? Daquele jeito Aham, aham Daquele jeito Sua chota rosa pinga Eu preparo mais um drink Trisão que não tem limite Loura, tu me pôs em risco Transamos no lugar errado, federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama, transar várias vezes Deixei a vermelhada, o seu olho verde Eu te quero todo dia, eu tô viciado Quero ver a sua calcinha da frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feito isso que eu tenho na mente Quero ver a sua calcinha da frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feito isso que eu tenho na mente Alô, Edson do Corte Celta de Mantelo Vai Tá gostosinho Esse é Chicão do Pizeno Alô, Dom Music, tamo junto Alô, Cosminho Renome da Show e das promoções de evento Esse é Chicão do Pizeno Vai Vem Vem Corte de Mantelo 全部 Tex Saia Nos termos de Mel적으로 Bueno Ma Você Obrigado.